Meu menino vadio Vem Sem mentir pra você Vem Mas vem sem fantasia Que da noite pro dia Você não vai crescer Vem Por favor Não evites Meu amor Meus convites Minha dor Meus apelos Vou Te envolver Nos cabelos Vem perder-te Em meus braços Pelo amor de Deus Vem que eu te quero Fraco Vem que eu te quero Todo Vem que eu te quero Todo Meu Vem Vem Meu menino vadio Eu quero te dizer Que o instante de te ver Vem Sem mentir pra você Vem Mas vem sem fantasia Eu vim pra morrer Que da noite pro dia Que da noite pro dia De tanto te esperar Eu vim pra morrer Por favor Eu vim pra morrer Eu vim pra morrer As noites Que da noite pro dia No escuro A te buscar Eu quero te mostrar As marcas que engajais Nas lutas contra o mar Nas discussões com Deus Vem que eu te quero Vem que eu te quero Vem que eu te quero Eu quero a recompensa Eu quero a prevenção Nos cabelos Deus